Olá, pessoal. Acabei de chegar aqui na farmácia do Hospital Augusto de Oliveira Camargo e vim pessoalmente receber o antídoto, o remédio contra a picada de escorpião. Em Dayatuba, ultimamente, as pessoas têm se preocupado muito com essa questão. E através do nosso deputado estadual, Rogério Nogueira, que fez um pedido diretamente para o governador do estado de São Paulo, João Dória, que esteve no último final de semana aqui em Dayatuba e disponibilizou já o remédio que já está aqui na geladeira da farmácia do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Se aconteceu algum acidente com picada de escorpião, em Dayatuba hoje está preparada para atender as pessoas que necessitarem. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, estaremos prontos para resolver o problema. Então, quero agradecer ao nosso deputado estadual, Rogério Nogueira, ao nosso governador, João Dória e a todos da nossa equipe da Secretaria da Saúde.